O SDC está caindo muito agora a 0.91 contra o SDT, tudo isso devido ao Silicon Valley Bank, que foi a maior quebra de banco desde a crise de 2008, e dentro desse banco tinham 3.3 bilhões de dólares da USDC. Para cada uma USDC emitida, você tem 1 dólar no banco. E aí a empresa tinha guardado 3.3 bilhões de dólares, dos 11 que totalizam a USDC, dentro do Silicon Valley Bank. Então uma vez que o banco quebrou, sumiu, rapou com esse dinheiro, e aí acabou com o PEG. O PEG significa o 1 para 1, 1 para 1 da USDC. Acabou com esse PEG e agora a gente está vendo o USDC a 0.9. E aí isso faz com que o Bitcoin contra o USDC esteja mais alto do que o Bitcoin normal. 22 mil dólares o Bitcoin contra o USDC para 20 mil dólares do Bitcoin normal. Tudo porque o USDC não vale 1 dólar, ele vale 0.9, 10% a menos. Por isso que o Bitcoin contra o USDC está a 22 mil dólares, porque ele está a 10% a mais. Se o USDC vale menos, o Bitcoin tem que valer mais caro comparado àquela moeda. Então a gente tem o fundo de crédito americano, o FDIC, que ele assumiu o banco, o Silicon Valley Bank, depois da quebra desse banco, o FDIC, que segura, assegura os investimentos. Ele falou, olha, para tudo com esse banco, fecha tudo e me dá aqui. Ele vai começar a bater conta lá, tudo o que aconteceu, para ver os ativos que o banco tem, começar a tentar pagar todo mundo. Mas estima-se que 97% do dinheiro que estava dentro do Silicon Valley Bank era um dinheiro não assegurado. Era um dinheiro que não vai voltar para os investidores. Então apenas 3% desse montante que desapareceu vai voltar para os investidores. E aí a gente tem que ver se o USDC vai segurar isso ou não. Só que isso também remete em muitas coisas, além, porque o Silicon Valley Bank era um banco que investia muito em startups, inclusive startups brasileiras. E se o banco quebrou, sumiu com dinheiro, vai impactar em muitos outros bancos, em muitas outras startups. Inclusive até o Elon Musk fez um Twitter falando sobre a Crypto is a Scam. Crypto é uma Scam. Tire o seu dinheiro de cripto e bote no banco. E aí depois ele, ops, banco é um Scam. Tire o seu dinheiro do banco e bote em cripto. Ele fez um post, eu vou achar aqui esse post muito interessante no Twitter dele. E isso tudo está aí impactando o nosso mundo cripto e o cenário internacional que está acontecendo. Tentando achar aqui, olha só, a imagem que ele postou aqui. Crypto is a Scam. Keep money in banks. Banks are a Scam. Keep money in crypto. Isso foi um post do Elon Musk. Então voltando aqui para a análise do Bitcoin, o cenário internacional está um pouquinho mais conturbado com todas essas informações, tempo gráfico semanal no cenário internacional está corrigindo, buscando por um fundo ascendente contra o fundo anterior. Qualquer coisa acima aqui de 10.600 em Nasdaq é um fundo ascendente. Bitcoin está corrigindo oficialmente no tempo gráfico mensal. A gente tem um semanal subindo, crescendo o volume. E eu particularmente não estou adicionando ainda posições. Mas eu gostaria aqui de pelo menos tentar um pivô de alta no tempo gráfico de 4 horas aqui nessa movimentação de preço. Ontem eu postei lá no grupo dos tubarões que eu pensaria em adicionar uma posição no fundo ascendente do tempo gráfico de 4 horas. Geralmente é com 15 minutos em sobrevenda. Infelizmente eu perdi porque foi às 5 da manhã o 15 minutos em sobrevenda aqui. Mas alguns dos tubarões conseguiram pegar. E vou utilizar esses níveis aqui como base de preço e ver se a gente vai segurar. Caso não segure, eu prefiro sempre esperar um pouco em vez de ficar tentando pegar a faca caindo, por exemplo. A faca está caindo. Eu não gosto de ficar pegando aqui. Só que aqui a gente está tentando criar uma base de preço. Aqui eu tenho um ponto nítido para stop. Então é muito mais fácil operar a partir desses níveis aqui esperando qualquer coisa. A PT tem uma cunha descendente no tempo gráfico de 12 horas que está trabalhando ainda dentro desse padrão de cunha descendente aqui. Estamos trabalhando em APT dentro desse padrão de cunha descendente aqui. Então APT eventualmente pode haver um rompimento. Sol, vou ver se Sol continua mais fraca do que o Bitcoin. Sol ainda continua mais fraca do que o Bitcoin na maioria dos tempos gráficos. Então é uma das melhores moedas para short. Muito fraco o Sol nessa movimentação de preço. Eu não shortaria agora. Eu, entre trades, eu prefiro operar a base de preço ali do Bitcoin e a cunha. Ascendente ali de APT do que ficar tentando shortar nesses níveis aqui que a gente já teve uma correção considerável. Bitcoin buscando para uma base de preço no tempo gráfico mensal. Qualquer coisa acima de 15.500 é um fundo ascendente no tempo gráfico mensal. E é a primeira vez que a gente tem a possibilidade aqui de formar um pivô de alta e encerrar com o ciclo de hibermarket. Para isso a gente tem que criar um fundo ascendente e romper o topo em 25.200. Se fizer isso aqui, a gente encerra o ciclo de hibermarket, romper para baixo. Vamos ver novas mínimas e próximos pontos de suporte serão na casa de 14 mil dólares. Estou esperando, não estou movimentando muito. O cenário internacional está um pouco conturbado. Eu quero ver o que vai desencadear do Silicon Valley Bank. Quais são as outras empresas que estão atreladas a ele. que pode haver algum tipo de movimentação negativa e que pode puxar os mercados ainda para baixo. Mas é isso que eu estou observando no mundo cripto. Não se esqueça de esmagar esse like, se inscrever no canal. Cola lá no nosso Instagram também. E a Litecoin também relativamente muito mais fraca do que o Bitcoin perdendo as mínimas. Enquanto o Bitcoin segura as mínimas, Litecoin perdendo as mínimas nessa movimentação de preço aqui. Então, preços estando descontados. E evitem comprar o SDC agora, porque ainda não se sabe se o fundo de crédito americano vai conseguir assegurar os 3.3 bilhões de dólares. Mas eu acredito que a Circle, que é a empresa que está por trás do SDC, vá assumir esse prejuízo para segurar e permanecer na credibilidade. Porque senão a Coinbase, que é a emissora também do SDC, vai perder muita credibilidade e o valor de mercado dela é muito maior do que esses 3.3 bilhões. Então, eu acredito que eventualmente eles assegurem esse preço. E eles podem até fazer uma jogada de comprar a 0,90, assegurar e ganhar na valorização. Então, se eles comprarem, por exemplo, 1 bilhões a 0,90 e se eles segurarem os 3.3 bilhões, eles sabem que vai voltar de 1 para 1, eles ganham 100 milhões. Então, é capaz deles fazerem uma jogada aí para haver algum tipo de resultado operando em cima do SDC e do medo das pessoas. Isso aqui é literalmente pânico das pessoas. É capaz deles deixarem o pânico se instaurar mais um pouco, bate 0,80, eles compram. Aí eles falam, vou botar os 3.3 bilhões para voltar. E aí eles compram 2 bi aqui, 2 bi valorizam, eles ganham 500 milhões de dólares em uma operação dessa. A gente já viu isso acontecer algumas vezes com o SDT, então não me assustaria. Muito obrigado por assistir, tamo junto e até a próxima.